e fala galera do youtube estou de volta com mais um vídeo para ensinar a vocês como colocar o som de notificações personalizadas de um contato apenas no whatsapp você vai escolher apenas um contato e receber um som de notificação para saber aquele contato um exemplo você tem um irmão você quer saber quando é que ele manda mensagens para você você coloca aquele som específico para esse contato e quando aquele som tocar você sabe que foi o seu irmão que mandou uma mensagem para você vou mostrar aqui a vocês como é que faz isso abrindo o aplicativo whatsapp prontinho você vai procurar o nome do seu irmão vai escolher esse contato eu escolhi aqui o nome paca você vai clicar na parte superior onde tem o nome e onde fica a foto do contato e vai abrir o contato você vai escolher aqui notificações personalizadas quando você escolher essa opção vai aparecer logo aqui no topo usar notificações personalizadas e um quadradinho do lado direito você vai marcar esse quadradinho e todas as opções abaixo quase todas vão estar habilitadas então observe que logo aqui tem notificações de notificações de mensagem logo abaixo de usar notificações personalizadas aparece notificações de mensagem som de notificação vou clicar aqui e aqui eu posso escolher qualquer um desses sons específicos para saber que esta pessoa que eu marquei aqui no caso aqui do meu whatsapp foi esse nome paca então eu escolhi esse nome para receber um desses sons vou deixar esse basic bell para receber receber a notificação então vou saber que paca está mandando uma notificação para mim ou me ligando ok você pode fazer também isso com um grupo vou voltar aqui para tela principal do whatsapp eu escolhi um grupo um grupo de notebook peças eu vou clicar também no nome notebook peças logo onde fica aqui a foto do grupo e logo aqui abaixo vai vai ter aqui na segunda opção notificações personalizadas eu vou clicar aqui vou marcar esse quadradinho do lado direito que fica é do lado do nome usar notificações personalizadas eu marco ele vai habilitar som de notificação eu clico nele também e eu posso escolher qualquer som para mudar o som da notificação ok galera posso voltar aqui voltar e toda vez que mandarem algum tipo de mensagem para mostrar este grupo eu vou receber aquele som específico que eu escolhi ali na lista de notificações do whatsapp se vocês tiverem alguma dúvida pode colocar nos comentários que eu vou procurar ajudar vocês de alguma forma dar as dicas necessárias para você fazer a mudança eu vou fazer um vídeo estou preparando um vídeo como você fazer é colocar qualquer som tipo um som uma música ou coisas desse tipo um som específico um som que você baixa na internet e coloca no celular para colocar como som de notificações no whatsapp esse vídeo é um vídeo mais complexo para ensinar passo a passo mas vou colocar vai ser um dos próximos vídeos que vou fazer para vocês espero ter ajudado a todos com esse vídeo e valeu tchau